Turma da Mônica tá chegando com o filme Laços. Cara, já li essa HQ, tô doido por esse filme, você vai saber a data. Depois da vinheta, assistir o vídeo até o final, se inscreve... Agora o filme do canal não tá parecendo a Mônica. Ah, é? É. Então, toma! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Turma da Mônica Laços tá chegando nos cinemas. E foi divulgada a data do lançamento. Dia 27 de junho de 2019. Caramba, velho, ver esse pessoal ganhando vida em carne e osso vai ser muito bacana. Muita gente tá falando até, né, do visual do Cascão. E dizendo que o Cascão do quadrinho era negro. Não acho que o Cascão do quadrinho seja negro. O cabelo dele enrolado e tal, era por falta de banho. Aquele negocinho do rosto era sujeira. E eu acho que se o Maurício de Souza aprovou este elenco, então ninguém tem o que discutir. O negócio agora é ver como vai ficar na tela dos cinemas já retratada essa super história, que é a Turma da Mônica Laços. Quem não leu ainda, eu aconselho a ler. Eu aconselho a ler que é muito bacana, muito linda, muito sentimental. É algo que você jamais vai esquecer. Mereceu ter virado filme. Mereceu mesmo. Uma das melhores histórias que eu já li da Turma da Mônica. Ainda não leu não, né? Pois é, estou dizendo. É dica.